Não Brinque Comigo Um dia você sente falta de mim E pode ser tudo tarde demais O amor é um jogo de paz e desfaz Eu sempre amei teu jeito, defeito tudo em você Me ensinou tudo de bom que um ser pode ter Eu sempre amei teu jeito, defeito tudo em você Me ensinou tudo de bom que um ser pode ter Me diz que me ama, mas brinca demais Assim desse jeito o amor se desfaz Não brinque comigo, não faça assim Um dia você sente falta de mim E pode ser tudo tarde demais O amor é um jogo de paz e desfaz Meu amor, não fale assim Eu sempre amei teu jeito, defeito tudo em você Não é uma bobagem que vai destruir Que há tempo nós cantamos Dentro do meu peito, meu chameiro Minha negra é só você Banda, som do norte Não brinque comigo, não faça assim Um dia você sente falta de mim E pode ser tudo tarde demais O amor é um jogo de paz e desfaz Não brinque comigo, não faça assim Um dia você sente falta de mim E pode ser tudo tarde demais O amor é um jogo de paz e desfaz Eu sempre amei teu jeito, defeito tudo em você Me ensinou tudo de bom que um ser pode ter Eu sempre amei teu jeito, defeito tudo em você Me ensinou tudo de bom que um ser pode ter Me diz que me ama, mas brinca demais Assim desse jeito o amor se desfaz Não brinque comigo, não faça assim Um dia você sente falta de mim E pode ser tudo tarde demais O amor é um jogo de paz e desfaz Meu amor, não fale assim Eu sempre amei teu jeito, defeito tudo em você Não é uma bobagem que vai destruir Que há tempo nós cantamos Dentro do meu peito, meu chameiro Minha amiga, é só você Não brinque comigo, não faça assim Um dia você sente falta de mim E pode ser tudo tarde demais O amor é um jogo de paz e desfaz Não brinque comigo, não faça assim Um dia você sente falta de mim E pode ser tudo tarde demais O amor é um jogo de paz e desfaz Não brinque comigo, não faça assim Um dia você sente falta de mim E pode ser tudo tarde demais Obrigado.